Música De lá pra cá eu vi as coisas acontecer De uma louqueira que ninguém não dava nada Rolho quebrada, taca mais gata Desbrava o mundo, chegou o que? Ai, ai, ai De lá pra cá eu vi as coisas acontecer De uma louqueira que ninguém não dava nada Rolho quebrada, taca mais gata Desbrava o mundo, chegou o que? Lutividade de caralho